A gente abre a edição de hoje com a apreensão de um arsenal e também de drogas em Teodoro Sampaio que seriam levados para um morro no Rio de Janeiro. Nossos repórteres mostram de que forma a polícia se mobilizou para manter a segurança de todo o material. Foram apreendidas armas de uso restrito e mais de 4 toneladas de maconha. A reportagem é de Rubens Nakato e Gilberto Raimundo. As mais de 4 toneladas e meia de maconha lotaram a delegacia de Teodoro Sampaio. Os sacos já lacrados com os tabletes da droga ficaram empilhados pelos corredores e no saguão principal. Tudo estava neste caminhão interceptado na entrada da cidade numa ação conjunta entre as polícias civil e militar de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nós fomos comunicados por policiais civis da delegacia de entorpecentes de Cascavel de que possivelmente um caminhão tanque carregado com armas e ou drogas estaria próximo ou na cidade de Teodoro Sampaio. Depois que a polícia abordou o caminhão, começou a ser feita uma busca minuciosa e aqui no tanque foi encontrado um fundo falso, onde estava escondida a droga e também as armas. Um verdadeiro arsenal, 31 pistolas 9mm, 7 metralhadoras, uma delas com o emblema do Exército da Bolívia, além de 16 mil munições. O que chamou a atenção da polícia foram esses dois fuzis .50. Para se ter ideia, eles têm capacidade para derrubar, por exemplo, uma aeronave de pequeno porte. Na região oeste paulista, não há registros de uma apreensão igual. Segundo o depoimento do motorista do caminhão, a droga e o forte armamento serviriam para abastecer o tráfico numa favela, no Rio de Janeiro. Ele realmente confessou que iria ganhar a quantia de 10 mil reais para transportar esse caminhão da cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, até o Rio de Janeiro, onde seria entregue a um dos morros cariocas. O motorista de 54 anos foi preso em flagrante e já tem passagem por transporte de drogas. Dessa vez, responderá por tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito e organização criminosa.